Toda sexta-feira é dia de Participe aqui no NBR Notícias, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição cidadã. No ano passado, uma lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff reconheceu o trabalho dos vigilantes como uma das atividades que expõe os profissionais a riscos. Mas para a norma começar a valer, é necessário que o tema seja regulamentado. E por isso o Ministério do Trabalho abriu uma consulta pública. A população pode contribuir até o dia 17 de junho. Anderson trabalha há oito anos como vigilante de uma empresa privada. Ele conta que já houve situações em que teve a integridade física ameaçada. Já tive uma ocorrência em outro posto, onde tivemos que pedir um apoio da própria polícia, porque o rapaz adentrou ao local onde a gente estava resguardando. A Lei nº 12.740, publicada em dezembro do ano passado, incluiu os vigilantes como uma atividade considerada perigosa e que expõe os profissionais a risco, o que já acontecia com trabalhadores em contato com explosivos, materiais inflamáveis e com eletricidade. Com a nova lei, os profissionais da área de vigilância têm direito a receber o adicional por periculosidade, o que representa 30% do valor do salário. No Distrito Federal, o adicional de periculosidade para os vigilantes é pago desde o início do ano. Os nossos vigilantes trabalham em banco, shopping, postos de combustível. O que ele tem como garantia é a arma da cintura e o colete balístico. Eu acho que esse adicional de risco de vida, esse 30%, veio a deixar todo mundo feliz. A lei precisa agora ser regulamentada e está em consulta pública até o dia 17 de junho. Nós disponibilizamos uma proposta de regulamentação pro adicional devido a esses trabalhadores, aos vigilantes. Não há possibilidade de aumento de categorias, isso depende da CLT. Então, nós estamos regulamentando um artigo da CLT que já define a categoria. Então, durante a consulta pública, que está aberta para toda a sociedade contribuir, é em relação ao texto, melhorias no texto. É muito bem-vindo. Ele é um periculosidade e é muito bem-vinda, porque o mesmo risco que o policial tem, a gente tem. E só lembrando, a consulta pública recebe contribuições até 17 de junho. As propostas devem ser enviadas pela internet. Mais detalhes estão no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, a consulta pública recebe o serviço para o cliente. Então, a consulta pública recebe o serviço para o cliente. Então, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.